A Alcione, a cantora Alcione. Tem uma da Alcione? Olha, cara. Sexta-feira tava roca, lembra? Ah, mas voltou com tudo, avó. Descansou. Ela foi no forró no sábado. Não, no fono. Não é forró-forró. Foi no forró assim que ela tem o vídeo, quer ver? Alcione se irritou quando estava fazendo as unhas. O que aconteceu? A manicure tirou um bife do dedo dela. Ai, que dor. Não, não foi. Foi por causa da cor. Ela se irritou com a cor do esmalte, a Alcione. O produtor dela fez uma pegadinha, dizendo que a Alcione ia ter que pintar as unhas de nude ou francesinha. Aquela cor bem clarinha, pra uma campanha. E ela não gostou, porque ela não gosta desse tipo de esmalte muito básico. Ela gosta de colorido? Ela gosta de colorido, brilhante, dourado, escuro, vermelho. Olha ela falando. Não vai mais poder ser o dourado. Porque semana que vem tem um negócio de umas fotos e eles pediram pra ser nude ou... É francesinha. Eu lá sou mulher de francesinha, p***. Nude. Nude ou p*** deles. Não fala isso, gente. Tá coisa. Não, a pessoa tá voando aqui. Ah, ela vai ver. Agora já viu. Ah, nude. Eu sou mulher de nude, p***. Francesinha é aquele esmalte claro com a pontinha assim branquinha. É uma humorada. Ela não gosta de nude. Tá aí. Mais uma dela, vai. Quando eu não puder entrar mais na avenida... Olha que voz. É a Bethânia. Quando as minhas pernas... Eu não sei a música. É a Bethânia. Não puder aguentar... Se é sertanejo, ela manda imprimir, acaba com as folhas da impressora. É. Né? Agora uma Alcione, você não sabe cantar? Vai tomar um amarelo, ó. Vai tomar um amarelo. Hoje é segunda, meu. Senão vai tomar o vermelho. É.